Tenha apenas aquelas atitudes e pratique apenas aqueles atos que vêm da fé, das promessas de Deus, que são criadoras de esperança. Por ser a melhor companheira, amiga, confidente, agradecer pelo respeito, pelo exemplo de mulher que você é. Mas o amor nos leva pra casa. E eu pensei comigo, a gente vive isso. Quando Deus preparou o nosso encontro, e o amor te levou pra minha casa, que é a minha cidade. Leonardo e Eduarda, a Bíblia nos ensina que o casamento foi estabelecido por Deus. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, o que nós estamos celebrando aqui nessa noite, agrada a Deus. Amém. Me sinto completo, cheio de amor e carinho. Me encorajo cada vez mais para fazer de você a mulher mais feliz e honrada do mundo. Com muita sabedoria, paciência, respeito e dedicação. Porque você é o meu amor, o homem da minha vida. Por ter me levado até você e eu ter te encontrado nessa vida. Te amarei até o mundo acabar. Te amarei até o mundo acabar. Te amarei até o mundo acabar. Que não separe o homem daquilo que Deus uniu. Amém. Pode beijar a noiva. Que não separei até o mundo acabar. Que não separei até o mundo acabar. Amém.